Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de sarrar Todas elas que gostar de dançar eu toma, toma Todas elas que gostar de fazer eu toma, toma Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Atenção, atenção! Vou misturar tudo, hein? Misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma Que é isso, hein? Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma Vai! Vai!